O povo tem dança o nome sem parar É a cigana, a sangra, a voz amada, a merda É a mulher com quem ouve o sonhar Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar Quero vê-la sorrir, quero vê-la sorrir, quero vê-la sorrir Quero vê-la sorrir, quero vê-la sorrir, quero vê-la sorrir